Muito bem, nós estamos de volta. Que bom ter você aqui com a gente no programa Ressoar. Tem muito mais pra você agora. A Associação de Mulheres Cristãs mudou a rotina dos idosos do Asilo O Raiar do Sol. Numa manhã muito especial, muito mais que presentes e alegria, as voluntárias fizeram companhia e compartilharam histórias. Vamos ver? Esse ano, a festa de final de ano do Asilo O Raiar do Sol está super especial. Nós nos reunimos e decidimos fazer anos 60. Então nós fizemos um resgate dos anos 60 para as nossas idosas. Foi sendo uma festa mais intimista, estamos fazendo aqui em cima, porque muitas delas não estão conseguindo descer para o pátio, mas a decoração ficou linda. Tivemos convidados para tocar. O Chimbinho está aqui, que fez o filme do nosso eterno Luiz Gonzaga. Ele nos prestigiou com a presença dele. Temos o Júnior, que o ano inteiro toca para as nossas idosas. Temos um DJ dos anos 60 e todas as nossas voluntárias estão a caráter. Para dar carinho, para dar amor, para dizer para elas o quanto essas idosas são importantes. Ainda que elas não tenham família, elas têm a EMC. Durante todo o ano, as voluntárias da EMC visitam a instituição de 15 em 15 dias. E nesses dias a gente vem socializar com elas. Mas mais que isso, a gente vem, ora por elas, dá carinho, olha no olho, ouve aquela história que ela já contou mil vezes, mas que nós temos paciência de ouvir. Então eu acho que isso faz muita diferença. No final do ano, muitas vezes, eles não têm os familiares que vêm, tiram o seu tempo, ou levam eles para casa, porque eu acho que mais importante do que os familiares virem, talvez fosse levá-los para o seio da sua família. E quando nós chegamos aqui, decoramos a casa como a gente decora, com todo carinho, com toda dedicação, e socializa, estamos aqui com elas, eu sei que é muito importante. Todos os anos a EMC faz isso. A gente se preocupa com cada detalhe. O buffet que é servido, é servido totalmente próprio para a dieta delas. Então assim, a gente mostra realmente que nós somos a família delas também. Eu queria somar aqui duas pessoas muito importantes. Elas são guerreiras, elas são queridas, durante todo o ano elas se dedicam nesse trabalho, junto com todas as voluntárias da EMC, mas elas estão à frente desse trabalho no Raiar do Sol. Então eu queria chamar aqui com muito carinho a Auri e a nossa querida Marilene Cardoso. A EMC é isso. A EMC é a união, é força, é dedicação. Olha, fazer parte da família EMC para mim é um privilégio. Eu me sinto realmente privilegiada por poder me doar e ao mesmo tempo receber tanto. Eu estou na EMC desde o início, isso já faz quase nove anos. E a cada dia que você vem, você aprende. A cada dia que você vem, você recebe. Cada dia você entende o quanto é importante você se doar e o quanto é importante você doar um pouco de tempo e de carinho para quem não tem. Fazer parte da família EMC é o quê? É se doar um pouquinho do seu tempo. É realizar um trabalho, que na EMC tem várias instituições onde ela realiza alguns trabalhos. Então quando eu vim para a EMC, eu quis o quê? Me doar um pouquinho para cada instituição. É uma alegria muito grande, porque o ano todo o trabalho tem sido feito. E quando chega o final do ano, a gente tem uma festa tão gostosa como essa. Você vê que todos os detalhes, o preparativo está muito lindo, é com muito feito, com muito carinho para elas. Eu tenho certeza que elas estão aproveitando. Nós estamos aqui para sempre dar aquele carinho, aquele abraço nelas, nessa festa mais aconchegante. O trabalho social, que é principalmente o foco da EMC. E a gente vem aqui, traz alegria a todas essas senhoras. Canta, traz um pouco de alegria para elas. Relembra aquelas músicas antigas. E é isso que a gente tem feito, além de outros trabalhos sociais também, que a gente tem feito junto ao Rissoar e tudo. E é muito bacana, é um prazer. Não tem muito o que falar, é só prazeroso. A gente se renova neles. Olha, eu fiquei muito feliz com o convite. E assim, muito feliz também em trazer um pouquinho da nossa arte, da cultura, de uma música tão brasileira, que é o Xote, o Chachá e o Baião. E espero alegrar um pouquinho o coração de cada um aqui. Hoje eu vou tocar aqui, é, Asa Branca, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Entre outras. Agradeço a todas, a AMC, pelas brincadeiras que faz, a festa de 60, olha que linda, né? E agradeço mesmo, em 2016, que vem com muita garra. E também pelos nossos idosos, que vêm a viver muito, em 2016. E que a gente venha ir pra frente e muito mais. Pro Associação Raiar do Sol é muito importante, porque é uma data comemorativa. E muitos dos idosos não têm família, nem sempre vem alguém visitar eles. Então, pra eles é muito importante, e pra gente também, o funcionário fica feliz. O que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um roxodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, não só. Que festa linda, né? O que é mais legal de saber é que não é só no Natal que as voluntárias visitam o asilo. Elas também fazem isso o ano todo.